Eu vou invocar o Jeff Por quê? Porque vocês pediram, então eu vou invocar Pra quem não sabe, o meu modo de invocação é idiota Tipo, não é pra levar na seriedade Eu não vou levar Se você vai levar, então sai daqui Porque aqui não é um canal sério Eu só vou invocar porque eu quero invocar E eu tô com medo do que vai acontecer Melhor que eu vou improvisar inteiro O vídeo inteiro Bom, de acordo com o modo de invocação do Jeff É uma faca grande de cozinha Como aqui é o YouTube, né O YouTube ele é um cara muito legal comigo Essa vai ser a nossa faca Espero que o Jeff não fique chateado Eu acho que ele vai gostar Tem até um rabinho de peixe É uma vela negra, não pode ser nenhuma de outra cor E também não pode ser pintada Senão não vai funcionar Mano, aqui tudo funciona, não importa a cor da vela Aí vai ser uma branca mesmo Porque é o que tem aqui Fica aqui vela E fósforo Jeff gosta de coisas grandes Então fósforo tem que ser grandão Bem grande mesmo Tipo, eu só fui ali desmatar a Amazônia Pra pegar e fazer isso daqui É zoeira, não fiz isso não Até porque eu moro bem longe da Amazônia E eu preciso também estar no banheiro Acontece que O banheiro ele é muito pequeno E precisa de um espelho Não quero ver eu no espelho Então, não Eu vou fazer o meu modo de invocação aqui Se vocês gostarem eu vou continuar fazendo invocações Por quê? Porque sim Só que de modo zoeira Por quê? Porque esse canal é assim Eu sei que teve gente que achou ruim no outro vídeo Que eu fiz invocando de aqui Se você não viu vai estar no card final Na verdade não É card final? O que fala? Tela final Eu errei É tela final E teve gente que não gostou achando que eu estava pegando pesado E eu fiquei assim Mano Esse canal é canal de idiotice Não tem nada de pesado aqui Então vamos ver o que vai virar isso Muito bem Vamos começar Eu só preciso De um espelho banho Por favor Tá falando que tem que ficar sozinho Parece Mas eu tô cagando e andando Porque quem manda no meu canal sou eu E eu faço a invocação do jeito que eu bem quiser Se você quiser invocar do jeito que tá escrito ali O problema é teu Eu não vou invocar do jeito que tá ali Por quê? Porque eu sou radical Então, né Já viu E sim Eu sou fã de Linkin Park Vamos imaginar que isso aqui é o espelho do banheiro Estou com uma faca na minha mão E agora eu tenho que falar Jeff E apareça Na verdade só tá escrito Jeff Mas tudo bem Jeff, apareça Jeff Você é Gay Tu é? Aposto que ele vai aparecer pela porta Certeza O que mais que eu falo? Eu já tô segurando a faca Não, pera Eu acho que eu tenho que acender Peraí Eu tô fazendo errado Por isso que ele não vai aparecer Tá vendo? Vamos acender com esse Incrível Essa tora mágica Chamada fósforo Muito bem Vamos começar A fazer a macumba Viu? A vela está acesa E tem uma coisa aqui na minha mão Que eu esqueci É a faca E agora eu vou começar A chamar o Jeff O espelho tá ali Eu vou fingir que ele tá na minha frente Ah, Jeff, aparece Eu sou muito seu fã Suas fangirls estão te esperando Por favor, apareça Pronto, chega Ele vai aparecer Ele vai bater na porta Eu tenho que deixar essa vela acesa Por que essa bosta Ninguém quer que a casa queimando Como eu disse, ele chegou Oi Eu achei que você não existia Tá vendo que eu estou aqui? Posso ir embora? E você é mais feio do que eu imaginava Eu não sou feio As pessoas me adoram Isso eu dou atraso Eu só queria saber Se você existia igual o outro Mas já percebi que existe Tá tudo tranquilo Você quer responder a pergunta Dos seus fãs Ou das suas fãs, no caso? E quem vai me empregar? Tá bom, eu respondo Eu respondo porque Deve ser fã Aliás Foram essas as coisas Que você pegou pra me invocar? Isso não é uma faca Não é uma faca É o máximo que eu consegui Não posso mostrar faca Sabia? Achei que você gostasse De coisas grandes A vela nem é escura Então Na verdade Era pra você ter me chamado No meu banheiro Cadê o espelho? Que eu sou pobre Sabe? O que eu tenho que fazer? Eu vou deixar você ali Então as perguntas E Você já me humilhou bastante Já aqui hoje Né? Aposto que nenhum slender Foi atrás de vocês Tão bem esquisito Que você é O taquinho Eu não suporto esse cara Oi? Tá bom Acho que tá funcionando Vocês devem estar me escutando agora Porque Tô sabendo Já que vocês estão reclamando Que o áudio tá baixo Não tá mais Não tá mais Eu odeio todo mundo Eu odeio todos igualmente Não tem porque eu odia mais um do que o outro Se bem que a Jenny Eu odeio ela pra valer Aí foi meio complicado A Jenny Eu odeio muito ela Como é ser feio? Disse a pessoa que simplesmente tem foto de anime De perfil Hum Não sou feio Eu sou lindo Como é ser um killer? Não sei Eu poderia até perguntar pra sua mãe Antes de Nela Mas Não Não perguntei Eu não sei não É de bom Qual que é a mãe da pessoa no meio? Parece um doente mental falando Cadê o segueto? Aquele desgraçado me abandonou Nunca mais ele quis conversar comigo Saudade do segueto Volte pra mim Como é que a gente vai fazer duplinha desse jeito? Não acha que tem que passar Metrolat? Não Aquele negócio arde demais Obrigada Tô forte Doeu um pouquinho Mas A gente se acostuma Você sente saudade dos seus pais? Nunca nem vi Tu e o Redson andam brigando muito? Eu nem sei quem é esse cara Nem quero saber Caldário Tem fimose? Tipo de pergunta que eles mandam pra mim Não Você deve saber o porquê não Qual o seu maior inimigo, Jeff? Olha Meu maior inimigo tem tamanho Estatura de alienígena Cabeça de Rexona Feio por bosta Slender É o meu maior inimigo Todo mundo sabe disso Quer dizer Quer dizer As pessoas falam que ele é o meu maior inimigo Não tem nada a ver com ele Mas né Estão falando que ele é o meu maior inimigo Então vou deixar aqui Jeff Quando você irá casar com a sua faca Então Eu não sei ainda Porque cada hora Eles me entregam uma faca diferente A produção não vai muito com a minha cara Sabe? Aí fica meio complicado Querer casar desse jeito Eu nem conheço essa faca aqui Nem sei se o nome dela é Julieta Ou se é Bartolomeu E Eu vou embora Se quiserem que eu volto Eu volto Não tem problema Mas é que Eu não tô a fim de voltar Eu não gosto Eu não gosto de vocês Eu não gosto de amigo Eu não gosto de ninguém Eu sou tipo o Sassori Do nada Muito voz se me fez E Né? Olha pra você Você parece um emo E você é o quê? Eu achei que você não existia E você é mais feio do que eu imaginava Não É por isso que eu tô evitando de olhar Não Ah Por que que eu me meto nessas bostas, mano? Nossa, que ó De vontade de apagar essa merda E vender água num farol Seriedade Seriedade aqui, véi Seriedade Imagina que o teu oponente De cara cortada Está na sua frente Faz o Gregório Vai Eu sou um ser humano Não Eu nem gosto de isso Eu não me visto como Hum Eu não me visto como um Não 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 me visto Vai pra você Você parece o mesmo E você fala muita coisa Peraí Não O que você acha que é isso? Eu não me ouviu Eu não lembro Eu não me vejo Eu não me vejo Eu não me vejo Eu não me vejo O que é que se mata? Vai, se suicida! Ah não, de novo. Pelo amor de Deus. Nossa. Nossa, você é o Brad Pitt. Né? Claro que não, as pessoas me adoram, ninguém te conhece.